Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 8 da parte 4 do nosso curso de Direito Penal, parte geral. Notadamente a nossa última aula do curso, onde iremos tratar com vocês dois temas muito importantes. Causa de extinção da punibilidade é a prescrição. Valendo lembrar que a prescrição encontra-se inserida como uma das causas de extinção de punibilidade. Inobstante, apesar de, é importante que a gente trate ela de maneira mais esmiuçada, mais verticalizada, em que pese não está apenas no dispositivo 107 do Código Penal, mas em diversos outros dispositivos também do Código Penal. Pensando sobre diversas modalidades, o marco inicial, vamos tratar com vocês decisões atualizadíssimas do STJ, do STF, para que a gente possa finalizar o nosso curso com maestria de maneira bastante verticalizada no nosso curso. Sem delongas, nós temos aqui, como extinção de punibilidade, o seguinte conceito, olha só. É a perda da possibilidade jurídica de o Estado exercer o seu ius puniendi, que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, em decorrência de uma infração penal. Quando eu falo em ius puniendi, leia-se aqui, ó, perca do direito de punir. Nesse caso aqui, em linhas gerais. Eu posso tratar sobre pretensão punitiva e pretensão executória. Então, essa perca do ius puniendi estatal, em virtude da ocorrência de qualquer uma daquelas causas previstas no rol do artigo 107, bem como outras, que a gente vai comentar sobre isso com vocês, Estas causas podem ser da pretensão punitiva, ou seja, o Estado não pode mais punir aquele indivíduo. Ou executória, já tem uma sentença condenatória, e aquela sentença condenatória não pode ser executada. Por quê? Porque aconteceu alguma causa que venha a instiguir a punibilidade. Estas causas, elas estão no rol exemplificativo do artigo 107, deixando bem claro pra vocês, ó, rol exemplificativo. Peraí, professor. Então, quer dizer que existem causas de extinção da punibilidade que não estão previstas no rol 107? Perfeitamente, pessoal. Isso é questão de prova de concurso público também. Bem, nós temos causas legais, supralegais e causas previstas na jurisprudência, pessoal. Olha só o exemplo. Artigo 181 do Código Penal, você prevê as excusas absolutórias em crimes patrimoniais. É uma causa de extinção da punibilidade. Se você observar o artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, você vai observar uma causa de extinção da punibilidade no crime de peculato culposo. Quando o agente ressacia o dano, por exemplo, depois da denúncia, até a sentença extingue a punibilidade do agente. Você vai encontrar também a súmula 554 do STF, que determina a extinção de punibilidade nos crimes de estelionato, mediante emissão de cheques sem provisão de fundo. Quando o agente faz o quê? Ele ressace o dano até a denúncia. Então, só repetindo aqui para vocês, as causas são exemplificativas. Aí você vai me perguntar, professor, quais são essas causas? Vamos analisar cada uma delas com vocês, certo? Súmula, só lembrando aqui, a súmula 554. Súmula 554 do STF, certo? Deixa eu colocar só o marcatexto, que fica melhor para a gente explicar para vocês. Vamos lá. Então, a primeira causa que extingue a punibilidade, que está no artigo 107, inciso 1, é morte do agente. Evidentemente que se o indivíduo morrer, eu não posso aplicar o ius puniendi. Como é que eu vou aplicar? Então, essa aí é muito lógica, muito tranquila. É a primeira causa que extingue a punibilidade do agente. A morte dele. Quando é que se dá, professor? Quando ele morre. Morreu, opa, ó, fulano morreu. Junta-se a certidão de óbito, o juiz extingue aquele procedimento em face dele, extinguindo a punibilidade, porque não pode ser cumprida em relação ao morto. A segunda causa, que é prevista no artigo 102, que são causas efetivamente, são três causas, anistia, graça ou indulto. Aí aqui tem que fazer um recorte importante. Vamos primeiramente conceituar, para depois a gente fazer algumas explicações importantes. Olha só. Anistia. Ato do poder legislativo. Isso é muito importante. Condicionado, evidentemente, né? A uma sanção presidencial, pelo qual se perdoa a prática de um fato criminoso. Olha o detalhe. Antes ou depois da sentença condenatória. Repito. Antes ou depois da sentença condenatória. Quando você visualiza esta modalidade antes ou depois, você deve se remeter ao seguinte. Opa, se eu me perguntarem acerca da anistia, se ela extingue a punibilidade relacionada à pretensão punitiva ou executória, o que é que eu vou responder? Se é antes ou depois da sentença, eu tenho as duas modalidades. Então, a anistia extingue a punibilidade relacionada à pretensão punitiva do ius punien, do Estado, ou da pretensão executória. Isso é muito importante. E quais são os efeitos que a anistia traz? Anota isso no teu material. A anistia faz cessar todos os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória. A anistia faz cessar todos os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória. Mas os efeitos extrapenais, ao exemplo aí, da efeito civil e efeito administrativo, eles permanecem. Informação importante. A próxima...